E olha, a Secretaria do Meio Ambiente de Arassatuba está alertando por impacto ambiental causado pela queda de mais de 60 árvores no município após aquelas tempestades registradas nas últimas semanas. Mas o alerta, pessoal, é que apesar da força do vento, a maioria delas caiu por problemas relacionados à poda irregular e também ao corte de raízes. E pé amarelo, branco, canafístula, jacarandá mimoso, rosedás mirins, tem gigante também. Olhando assim, pode parecer difícil saber qual é qual, se não tiver um conhecimento. E isso faz a diferença quando o assunto é arborização urbana. A gente normalmente fala para abrir um buraco de um por um, profundidade um pouco maior, quase mais metade do que o saquinho, e sempre plantar na reta do colo dela. Na mesma reta que está a terra, o torrão de terra. Precisa realmente ter conhecimento. Tem que ter um certo conhecimento, sim. Senão a gente acaba matando ela e depois não sabe o porquê aconteceu isso. Mas isso foi falta de informação. A Secretaria do Meio Ambiente avalia o impacto ambiental da queda de mais de 60 árvores no município depois que a tempestade atingiu Arassatuba. Um saldo de destruição e um problema grave para o meio ambiente. Mas apesar da força do vento, a maioria das árvores caíram por outros problemas. E não apenas por conta da força do vento. Algumas árvores são de espécies irregulares. Às vezes são muito altas, com a raiz muito sufocada por uma calçada pequena. Então, cria um desenvolvimento de fungos na raiz e acaba tirando a segurança dessa árvore. Ela acaba caindo com ventos muito fortes. Algumas árvores passam por corte de raiz irregular. Não existe um balanço exato de quantas árvores existem em Arassatuba. O que se sabe é que é um número muito menor do que o ideal. Sem árvores, o calor aumenta e a umidade diminui, criando um clima cada vez mais parecido com o de deserto. Uma árvore gera em torno de 250 litros de umidade no ar. Então, ela traz esses 250 litros, se transforma em vapor e devolve para a gente no ar. Então, é uma questão aritmética. Quanto mais árvores saem, menos umidade nós temos no ar. Na região, no local, no Brasil ou no mundo. Para reverter essa situação, só mesmo plantando árvores. Mas não qualquer espécie. Mas aquelas adequadas à área urbana e cuidando muito bem delas. Para você plantar uma árvore, você pode vir aqui na Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade, obter a informação desta muda, inclusive até obter mudas para plantio de árvore. Nesse local, você vai ter toda a instrução possível e vai sair com uma espécie adequada para o local. Quando você vai fazer uma poda, você tem que fazer um pedido, você tem que contratar alguém habilitado para realizar essa poda. Até porque, se essas orientações não forem levadas adiante, a gente vê as barbaridades que fazem por aí. Pessoal colocando cimento sobre ali a raiz, sobre a parte de terra que a árvore recebia, a umidade da chuva, etc. A gente vê pessoas ali para adaptar a realidade da calçada, cortando parte da raiz. Tudo isso é um perigo danado. Você coloca a saúde da árvore, a saúde daquele exemplar em risco, e também um risco de queda. Porque a partir do momento que ou ela cresce dentro ali de um cubículo de terra, porque o restante foi cimentado. Ou quando se faz a poda irregular, ela pode perder a estrutura, a estabilidade, e depois pode ser acometida por outros problemas e acabar, então, tendo queda, como a gente viu, em Arasatuba. A gente trouxe o exemplo de Arasatuba, mas outras cidades da região também enfrentam o mesmo problema. Quem é de outros municípios pode procurar a prefeitura para ver se existe algum tipo de doação de árvores, de mudas aí na sua cidade, para fazer o plantio correto. Combinado?